Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga, hoje trazendo pra vocês MonsterCrawl, um game baseado aí na franquia Pokémon, na verdade tem o mesmo estilo galera, mas é o outro game, óbvio, e que está em acesso antecipado, gente, eu consegui ele aqui, e se você quiser jogar esse game também, confere aí que tem o link na descrição, galera, MonsterCrawl é muito bacana, eu conferi alguns vídeos, alguns materiais, e agora eu vou estar jogando ele pra vocês em primeira mão, o jogo tá custando 29 reais na Steam, mas tá sensacional, se você curte jogos no estilo de Pokémon, jogos retro com gráficos aí bem coloridos, você vai curtir esse game, então bora lá conhecer o jogo, eu tô aqui usando o controle, a gente já vou aqui, ó, dar um new game, gente, pra gente inicializar a nossa big aventura, aqui diz os controles padrões, tá gente, ó, tá mostrando ali as configurações, então bora lá, ok, 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 pode passar adiante, e vamos iniciar a nossa aventura, olha aí, qual é o seu nome para iniciar, gente, olha aí, qual o seu nome, o meu nome é, apertar e start, meu nome é Abel, my name is Abel, é Richie ou eles, é Richie, sou eu, o que você, como você se parece, ah, dá pra mudar aqui, ó, gente, o cabelinho do personagem, os gráficos são o estilo do Game Boy, tá galera, então são bem retrozões aí, mas bem bacana, galera, e vamos lá, então, vamos lá, eu quero, então, meu, quanto tipo de cabelo, ó, esse cabelo arrepiado aqui, tá ótimo, ó, é, qual cor você prefere, ah, ele vai mudar a cor do personagem, ó, gente, aqui, ó, gostei desse aqui, então eu jogo num estilo bem retro mesmo, pra você que curte aí games, é, da antiga aí, é bom relembrar da gente, ó, pontinhos, oito anos atrás, pai, Abel, ah, acompanhando como isso é muito divertido, não é? Isso é importante lembrar disso, que os selvagens podem ser muito perigosos, ó, ó, tem um pokémon do lado ali de azul já, é, por sorte, para nós, nós tomemos alguns minutos de casa, estamos alguns minutos de casa, e nós temos nosso, nosso Tyndon here, que deve ser o pokémon ali, o bichão que tá ali, vou ficar chamando de pokémon, mas não é pokémon, tá gente, é um monstro. Isso é muito importante lembrar, que essas terras são a casa para monstros de todos os tipos e tamanhos, então você não pode ficar na, na local selvagem, você tem que ter cuidado extra. Um monstro para proteger você mesmo, um mapa para achar seu caminho, somente um idiota viajaria sem um, sem uma proteção. Então, bora lá. Abel, deixa eu falar pra você um pouco sobre as diferenças entre homens e monstros. Ó, agora a gente vai entrar na era aí do homens e monstros, vocês vão ver, ó, olha ali, que bacana, a arte muito bacana do jogo. Monstros, os propósitos de monstros são seus próprios objetivos selvagens, sem se importar com os humanos. De qualquer maneira, a humanidade é razoável. Muitos anos atrás, símbolos divinos descobriram que, quando são pintados em um scrum, em um pergaminho, habilitavam monstros e homens para formar um pacto que oferece benefícios para os dois. Humanidade, a inteligência humana é a habilidade de viajar através desses monstros e companhias, uma variedade de desafios e crescimentos, e crescendo forte, enquanto a força de um monstro oferece proteção e poder. Beleza, a gente pode ser amiguinho dos monstros, então, ora lá. Mas não se esqueça, Bel, não se esqueça do que, mesmo? Deixa o like, galera, tola o like aí, tá? Ih, quem é essa aqui? Olha que tem um cachorrinho ali, um gatinho. Quem é você? Quem é você? Ah, deve ser alguém mal, ó, gente, ó. Tá falando ali com o satanás, boi? Ai, caramba. Procurando poder sobre tudo também pode ter um preço caro para os preparados, apagar pelos preparados. Ai, caramba. Olha lá. Pá, 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 pá. Aí, bem retrô o som mesmo, gente, bem estilo do Game Boy, tá, gente? Bom dia, Bel. Você descansou para o dia? Por que você não vai para a rua e vê o que seu pai quer? Pá, 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 pá. Vamos lá, gente. Bem retrôsão, né, gente? Bem singelo, mas vamos ver aqui como funciona as mecânicas. Olha, abelhinha. Vamos lá. Pai, Abel, aqui você está. Mãe finalmente acordou você. Espero que você descansou. Precisamos limpar esse novo campo para o sul e começar a plantar sementes, ó. Se você não quer fazer semana, se não fizer semana, as plantações não dá tempo de crescer para nós colhermos. Vá para o campo, pegue as abóboras e alimente elas do tendom. Ou ele vai matar você. Cubê. Beleza, ok. Onde é que será que eu sou? Tem umas galinhas aqui. Ah, esse aqui eu acho. Não? Ah, aqui as abóboras, não? Aí, Abelco. Ah, vai para cá. Ah, espera aí. Ah, espera aí. Pegue as abóboras. Cadê as abóboras, gente? Achei que era isso aqui. Não é isso aqui, gente? Não. Ah, aqui corre, ó, gente. Descobri o botão que corre, ó. Vamos lá. Ah, que bonitinho, gente. Bem simplão mesmo, é muito bonitinho, galera. Pã, 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 pã. Vá para o campo. Achei que aqui era o campo. Não é não, gente. Essas galinhas aí viajando. O que essas galinhas faz? Fala comigo. Isso é o monstro domesticado. Ah, a galinha é o monstro domesticado. Ah, deve ser aqui embaixo. Ah, aqui, ó, Abel, burrão. Peguei, ó. Alimentar ele, ó. Ah, ele ficou felizão, ó. Ah, e o B você larga no chão. Ah, dá para mandar ele sentar, ó. Deixa eu pegar aqui mais uma abóbora. Quer mais uma abóbora, meu? Antes de sair do campo, aperte Y para o seu monstro sentar. Pã, 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 pã. Vou ter que dar mais uma para ele. Ah, limpei o campo. Beleza. Agora eu vou falar com o meu pai lá. Ver se está tudo ok. E aí? Está pronto, grande? Espera aí. É bom que isso aqui roda em qualquer PC. Olha o bichão ali, gente. Caramba. Abel, você é um monstro tamer? Yes, grande. Ah, você é um tamador de monstros. Ó, batalha, batalha. Enemia apareceu. Rodaski. Meu Deus. Olha aí, meu pai. Bem-vindo à batalha monstro. Deixa eu mostrar aqui, ó. O que você vai fazer. Isso aqui é a vida, a barra de vida. Beleza. 86 de 86. É igual o Pokémon, né, gente? Esse é onde você pode escolher as ações. Aqui é a energia do inimigo. Hum, você pode ver o escudo azul ao lado do seu nome. Ele é do tipo de sabedoria. E se a fraqueza é Helen... Não sei o que é Hentlas. Beleza. Eu tenho que fazer um ataque nesse estilo, então. Ó, ataque. Esse aqui é um tipo... Acho que é esse daqui, ó. Vamos ver, ó. Não é, não. Tipo de vantagem. O Zé do Swipe. Ó. Agora é algum... Ahn... Posso oferecer pacto com eles, né? Capturar. Vou tentar recrutar ele, ó, gente. Vou colocar aqui... Oferecer um pacto normal. Ah, é um contratinho, ó, gente. Aceitou o contrato. Beleza, agora ele é da minha equipe, ó. Uou! Você realmente pressionou. Beleza, eu tô lendo aqui. Ó, tem uma missão pra mim. Primeiro de tudo, um monstro... Não é nada sem alguém com você. Tenho algo pra dar a você em troca. Monstros, Finfer Power, Território, Food. Beleza. Tô lendo aí, galera, o que ele tá dizendo ali. Beleza. Peguei o Treadon. Três e Fields. Ah, tá. Lição pro Farm. Então, vamos dar uma banda aqui, gente. Vamos ver se eu tenho lugar com as missões. Tudo mal. Ah, aqui, a gente. Pardy, que diz os monstros que eu tenho. Que é pra dar kit. Save. Ah, ele salve qualquer lugar. Bacana. Ah, aqui, a gente. Bacana. Dá pra mandar ele ali. O que mais tem aqui? Tutorial. Taming, Beatles, Sinergia e Breeding. Ah, tem como criar, gente. Tem como fazer filhotes deles também. Aqui é uma província selvagem. Tem uma abóbora aqui. Opa. Ah, tá. Não posso passar daqui. Olha aí, aqui. Pera aí, ó. Você. Quem é você? Sacred Approaches. Sacred Vermin Voli, galera. Vou dar um ataque primeiro. Olha aí. Ele é do mesmo tipo que o meu. Vou dar esse ataque aqui, ó. Tirei 36 da vida dele. Não foi tudo, gente. Vou dar mais um ataque aqui que eu acho que dá. Beleza. Ele ficou com 7 de vida. Agora eu vou tentar oferecer um pacto pra ele. Vem comigo, meu. Olha, ele aceitou, gente. Ele foi recrutado. Sacred. Bacana. Aqui tem uma sutinha, ó, gente. Tem umas arvorinhas aqui. Aqui tem mais uns bichinhos, ó. Quem é que é esse aqui? Ah, é o mesmo, tá? Nível 1, gente. Então eu vou dar um ataque na cara dele. Cuidado que eu tô apanhando também, gente. Eu vou matar pra ver se dá XP. Olha o que acontece. Não matei nenhum ainda. Ah, tá meus dois bichos ali, ó. Participantes ganharam 6 XP. Olha que bacana. Eles vão andando pra frente ali. E como eu curo ele? Será que eu não tenho itens pra cura? Acho que eu não tenho itens pra cura ainda não, gente. Ai, meu Deus. Ó, tá chovendo. Vamos falar com o pai, ó. A Sacred. Eles não são bons. Tudo que eles fazem é cavar buracos. Prime e Gon. Ah, entendi agora. Precisa de um Prime e Gon, gente. Olha que bacana a chuva, gente. Que bacana. O jogo é bem realmente... Vem comigo. Ó, se voando ali os bichinhos, ó, gente. Como é que eu faço pra recuperar a vida do meu bichano? Ó, mãe. Cura a vida aqui, ó. Tem um gatinho aqui. Ah, é o mapa da cidade. Deixa eu conseguir dormir. Eu tenho os monstros pra descansar. Realmente agora eles estão curados, tá, gente? É bem retrozão, né, gente? É um game realmente aí... É, pra relembrar a época do Game Boy aí. Vamos lá. Um Priming... Priming... É que não é aquele ali? Ó, cadê? Quero caçar você. Vou pegar uma abóbora aqui. Vou pegar uma abóbora aqui e ver se eu pego alguém. Ah, é esse aqui, ó. Peguei com uma abóbora pra ele. Aí, ó. Primingon, gente. Will to wills. Ele é de will, gente. Então vamos dar um ataque. Quanto ele tem de vida? 49. Mudar um... E matei ele com a porrada, gente. Eita, lelê. So sorry, my friend. Preciso deixar outro agora. Vem cá, vem cá. Vem cá, bichano. Vem cá, bichano. Vem cá, bichuio. Quero pegar você. Vem. Ah, meu Deus. Vou dar umas voltinhas aqui, gente. Daqui a pouco ele aparece. Ah, aqui, ó. Beleza. Agora vai, gente. Tenho certeza disso. Vou tentar dar um ataque... Vamos ver o nível desse aqui? Nível 1 também. Vou tentar dar um ataque normal, gente. Aí, ó. Beleza. Esse aqui foi, ó. Dá mais um ataque normal nele. Agora eu vou oferecer um contrato pra ele. Vem. Vem comigo. Vem, vem. Boa! Fazer um pacto com o Primingon. Um dos objetivos completos. Vou recrutá-lo. Agora eu vou lá falar com o meu pai. Será que tá chovendo aqui? Não. Ó. Ó, você pegou um grande, forte. Bom trabalho, Abel. Uma surpresa pra você. E que você fez um bom trabalho hoje. Última semana, quando eu fiz uma viagem para o Reino Charity, eu trouxe um livro de comédia. De livro... Um livro em... Um livro, gente. Uma revistinha em quadrinhos. Por que você não pega um pouco de tempo e... Deu uma lida? Ah, beleza. Ah, confira a capa de trás. Vamos ver o que tem. Beleza. Tá falando a historinha ali. Agora vem um questionário sobre a minha personalidade, hein? Pergunta 1. Participando em uma corrida de 5K, o que você faz? É mais desisto. Questão 2. Quando você escuta a música, sua música preferida? Qual sua música preferida? Hard Rock aqui, ó. Por um hobby, eu prefiro... Vamos lá. Jogar jogos mentais. Hora de enviar. Ah, eu enviei uma carta pra revista com as minhas respostas. E uma semana depois... Deve ter chegado um Pokémon pra mim. Na verdade, um monstro, né, gente? Não sei o nome que eles têm aqui. Mas deve ter chegado. Abel, isso é a hora de acordar. Bom dia. Que cara é essa? Hoje é dia? Você está esperando ter um monstro no correio? Não está? Eu perguntei antes. Like a scam. Não fiquei triste, Abel. Belezinha. Quando eu era pequeno, eu enviei um dinheiro para uma revista... Pra ter um óculos de raio-x, mas nunca recebi. Agora, por que você não vai ver seu pai? Olha, meu pai falou que eu acho que essa grade... Essa grade não. Mas essa jaula não vai aguentar por muito tempo. Meu Deus! Eu acho que eu ganhei o meu primeiro bicho, gente. Eu já tenho 14 anos. Eu sou bem velho. Vamos ver. Cine aqui... Ganhei um Ruklau, tipo malicioso. Ah, eu posso escolher, não. Eu posso escolher um desses dois, gente. Ou um Kanichi ou um Ruklau. My Godness. Legal o Ruklau aqui. Achei ele mais malvado. Yes, esse mesmo. Parece que esse pequeno 1 é de nível 1. Eu nunca vi um como este. Um Stable Bruton. Hell and Less. Ah, eu tenho que treinar o novo monstro agora. Beleza. Eu tenho que levar ele pra upar ele, na verdade. Vamos levar o nosso primeiro bichão, então, gente. Nosso primeiro monstro pra treinar. Beleza. Aham, eles dividem a experiência entre todos. Top. Ah, ele fica me seguindo, ó, gente. Olha que legal. Ele é tipo um voador, eu acho, também. Vamos lá, então. Ver se a gente consegue upar ele. Ver como é que são os ataques dele. Os ataques dele! Pam, pam, pam. Cadê? Eu preciso dos Pokémon mais easy aqui, dos bichinhos. Ah, aqui tem uma cabra, gente, ó. Vamos matar essa cabra aqui. Um Less. Less reanimado. Vamos lá. Ataque. Skit type. Ah, esse aqui é baixa defesa. Esse aqui que eu quero. Boa! Olha aí, gente. Ah, nível 6, ó. Nível 5, na verdade. Beleza. Vamos achar mais alguém pra espancar. Aqui. Esse cara aqui. Parece um Cubom, né, gente? Atacar. Atacar. Olha aí, essa galera. Tipo a vantagem. Já é aura, gente. Boa! Vamos de nível. Quando ele upa, o que que será que ele ganha, gente? Ele ganha XP. Ó. Se apertar Y, ele para de seguir, gente, tá? Ou o botão aí que seja... Que esteja configurado no seu PC. Hum. Vamos atacar ele. Eita. Agora foi quase. Boa. Destruir mais um. Tapzeira, galera. Bom, galera. Então, esse é o vídeo aí de Monster Crawl. Aí, só pra mostrar pra vocês, realmente, como é o game. Um game totalmente, então, com gráficos e música retrô, né, gente? E baseado aí na franquia. Baseado, na verdade, no estilo do game Pokémon. Você vai ter vários monstros. Vai poder brindar eles. Vai poder misturar eles pra criar novos monstros. Então, avançadamente, as mecânicas do jogo tem muito mais coisa a oferecer pra vocês, tá, gente? Mas é um jogo bem bacana, bem divertido aí. Galera que não se preocupa aí com os gráficos de última geração. Vai poder se divertir muito, tá, gente? Além de rodar em qualquer PC. Então, quem tiver interesse, o link do game tá na descrição, galera. Não esquece de deixar o like aí. Compartilhar o vídeo. E agradeço, desde já, o apoio sensacional de vocês. Então é isso. Valeu. Falou. 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 Falou.